O que tá, Léo? Não, Léo, queria que você tirasse a foto e matasse pro Bial amanhã. É, filmando. Olha lá, véi. Porra, véi, olha que lindo, véi. Chega mais perto, bubo. Vai, vem, vai. Olha lá, amor, tá aquele lá, ó. Cadê a Fabrinha abertada? Olha, véi. Ai, que lindo. Olha, véi, porque é só... Olha, Léo, que... Ai, vai cair aqui em casa. Cara, que massa. Aí tu passa o computador, Léo. Cabrinha vem vendo aqui. Caraca, véi. Ai, vai cair na gente. Que pobre é fú. Ai, vai cair na cabeça, socorro. Cara, que lindo. Suar a letra, véi, a sala. Não, eu ia enjuar. Deu bota a zoom, véi. Agora tá gravando minha voz, não. Olha a Sabrina. Mas tava pro Bial amanhã, pô. Olha a cabeça. E aí, você tentou. Ai, Leda, Luz, ui, que... Vermelho, véi. Que coisa linda. A Leda botou pra lascar. Ai, parece que vai cair na cabeça da gente. Ai, parece que vai cair na cabeça da gente. Ui, tá correndo atrás de mim. E aí, tá correndo.